Oi pessoas, o meu nome é Johnny, mas vocês podem me chamar de Mingau, e você está aqui no canal The Mingau, assistindo a um episódio especial da série Desenhando Consciência sobre Ictiosauros, Plesiosauros e Mosasauros, esses três grupos de répteis marinhos que viveram lá no Mesozoico. E como esse é o assunto desse vídeo, nada melhor do que chamar aqui o meu grande amigo e paleontólogo Bruno Augusta. Se apresenta aí pro pessoal, Bruno. Valeu Johnny, um grande prazer estar aqui conversando contigo hoje. Bom, meu nome é Bruno Augusta, eu sonho em ser paleontólogo desde criança, então hoje é um grande prazer poder estar trabalhando com aquilo que sempre foi meu sonho de criança. E eu sempre fui apaixonado não só pelos dinossauros, mas também pelos répteis marinhos particularmente. Então pra mim foi uma grande realização de um sonho poder ter feito um doutorado com um desses grupos, então eu terminei meu doutorado estudando os mosasauros, que são o grupo de répteis marinhos mais recente, desses três principais que a gente vai falar aqui hoje. Então gosto muito, vai ser uma chance enorme de conversar aqui. E eu também tenho um canal de divulgação científica no YouTube, junto com a minha esposa, a Amanda. É o canal Zoomundo, onde a gente fala um pouco de tudo sobre os animais, tanto do passado, do presente, da ficção. Então se alguém quiser, tiver curiosidade e for lá conferir, vai lá, espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal deles, pessoal. É um canal muito bom. Só deixando claro aqui que eu vou fazer algumas perguntas pro Bruno, mas não é como se eu não soubesse a resposta de muitas perguntas aqui. Então, por exemplo, se eu perguntar se mosasauros são dinossauros, é óbvio que eu sei a resposta, né? Então é isso. Então a gente podia começar esse vídeo, sei lá, apresentando os bichos que a gente vai falar aqui, né? O que são ictiosauros, plesiosauros, mosasauros? E aí, eles são dinossauros? E a resposta é não. Esse é um erro comum. Muita gente olha pra esses bichos e acha que eles são dinossauros marinhos, né? Mas nem todo réptil que viveu na época dos dinossauros é um dinossauro. Assim como os pterossauros que voavam não eram dinossauros, nenhum desses animais, apesar do nome sauro, é um dinossauro. Porque a palavra sauro significa lagarto, então na verdade é o dinossauro que tem o nome errado. E os mosasauros que tem o nome certo, porque mosasauro, o sauro significa lagarto. E pelo menos os mosasauros são de fato lagartos. São os maiores lagartos que já existiram no mundo. E existem algumas discussões sobre quais seriam os animais parentes próximos deles atuais, né? A minha linha de pesquisa do laboratório que eu faço parte, a gente recupera nas análises filogenéticas que eles são mais próximos dos lagartos varanoides, como o dragão de Komodo e o monstro de Gila, por exemplo. Enquanto tem outras linhas de pesquisa que identificam que eles são mais próximos das serpentes. Mas de qualquer maneira a gente sabe que com certeza absoluta os mosasauros são lagartos. Eles fazem parte de um grupo chamado esquâmato, que inclui todas as cobras e lagartos atuais. Já os plesiosauros e os ictiosauros, a gente tem um pouco mais de dificuldades em identificar exatamente o que eles são. Os plesiosauros, mais recentemente, surgiram algumas teorias que colocam eles como mais próximos dos testudíneos, das tartarugas. Então eles fariam parte de um grupo junto com as tartarugas, chamado pan-testudíneos, o nome do grupo às vezes varia. E esse grupo incluiria todos os plesiosauros e também as tartarugas. Eles falam, nossa, o que uma tartaruga tem a ver com o elasmossauro, né? E uma das coisas que eles têm a ver é o modo de natação. Tanto plesiosauros como tartarugas nadam através de um modo de natação chamado de voo subaquático, onde eles movimentam as nadadeiras para impulsionar o corpo. Então o corpo em si fica parado e as nadadeiras é que são movimentadas. Para gerar o impulso, ao contrário, por exemplo, dos mosiosauros, onde eles movimentam o corpo, né? E são as ondulações laterais, e dos ictiosauros também, são as ondulações laterais que movimentam o corpo. Boa parte dos plesiosauros se movimentam através da movimentação das nadadeiras. Inclusive alguns grupos conseguiam mover as quatro nadadeiras independentemente umas das outras. Então eram animais que talvez não fossem tão rápidos, mas tivessem uma grande capacidade de manobra embaixo d'água. O que certamente ajudava eles a capturar boa parte das suas presas. E já os ictiosauros, tem o nome curioso, né? Porque ictios significa peixe e sauros significa lagarto. Mas ele não é nem peixe nem lagarto. Existem algumas discussões sobre onde que eles se encaixariam. Se eles estariam mais próximos dos arcosauros, né? Que é o grupo que inclui, por exemplo, crocodilos, dinossauros e aves. Ou se eles estariam mais próximos dos lepidossauros. Que inclui as cobras, os lagartos e o tuatara. E atualmente a maior parte dos pesquisadores identifica eles como um lepidossauro morfo. Então um animal que está na linhagem mais próxima dos lagartos, mas que ainda não é um lepidossauro real. Mas é muito difícil estudar a evolução desses animais aquáticos. Porque é difícil a gente encontrar quem foram os ancestrais terrestres deles. A evolução desses grupos aconteceu de maneira muito rápida. Então os ancestrais terrestres diretamente deles, a gente não conhece quais são esses fósseis. Então é como se ficasse uma lacuna entre... Você sabe que tem animais próximos ali deles que são 100% terrestres. E a maioria dos fósseis conhecidos já são 100% aquáticos. Então animais como os mosasauros, por exemplo, que você tem um registro fóssil mais amplo. Você tem várias formas que seriam semi-aquáticas. Capazes de andar em terra firme ou nadar na água também. E é por isso que dentro desses três grandes grupos, os mosasauros são aqueles que a gente sabe um pouco melhor. Quais são as relações filogenéticas deles. E a gente identifica eles mais próximos dos lagartos mesmo. Muito interessante. É muito comum que negadores da evolução fiquem cobrando os fósseis intermediários. Que são fósseis com características intermediárias. Exato. Você poderia falar um pouco sobre isso? É verdade que não existem fósseis com características intermediárias e por isso a evolução é uma farsa? Farsa, enfim. Na verdade, não só não é verdade como existem centenas de elos perdidos, né? Centenas de elos achados, depois que você encontra eles, que são esses fósseis com características intermediárias. Particularmente para alguns grupos, como as baleias, nós temos um registro de formas intermediárias absolutamente completo. Então você tem praticamente todas as etapas intermediárias das baleias entre um animal completamente terrestre para um animal completamente aquático. Inclusive ao longo da evolução do grupo, você consegue ver as características transicionando bem devagar. Então uma característica que sempre surge nos grupos que invadem a água posteriormente é a retração das narinas. Então as narinas, que normalmente nos animais terrestres tendem a ficar na frente do corpo, nos animais aquáticos elas vão migrando gradativamente para o topo da cabeça. Para ficar em cima da cabeça. Assim o animal não precisa tirar a cabeça toda para fora d'água quando ele for respirar. Ele pode simplesmente encostar a parte da cabeça para fora d'água, respirar e depois descer de novo. Então no caso das baleias, você vê essa narina indo gradativamente. Você tem fóssil que está bem lá na frente, fóssil que está um pouquinho mais atrás, outro um pouquinho mais atrás, até chegar nas baleias atuais onde eles estão completamente lá atrás, lá perto do olho dos bichos. Então você tem várias características intermediárias. Por exemplo, nos mosassauros, que é o grupo que eu mais estudei, você tem outras características intermediárias, onde nos mosassauros mais primitivos, nos primeiros que surgiram, você tem as patinhas ainda formadas por dígitos separados. Então eram animais que provavelmente tinham apenas uma membrana entre os dedos, ou talvez nem isso. Então eles utilizavam muito bem os dedos para caminhar em terra firme. Tinham mãozinha ainda. E já os mosassauros mais derivados, já não tinham mais mão, eles tinham nadadeiras. Então uma das coisas que acontece muito nesses grupos que ficam 100% aquáticos, é um processo chamado de hiperfalangia. As várias falanges dos dedos começam a se multiplicar. Então ao invés de ter 3, 4, você passa a ser 10, 15, 20 falanges. E aí você prolonga a sua mão e forma uma nadadeira com ela. Tudo isso também está perfeitamente documentado. Então por mais que a gente não consiga responder todas as dúvidas em relação a esses animais, a evolução deles, nenhum cientista nega a existência da evolução. E nenhum cientista acredita que a evolução não ocorreu, por exemplo. Pelo menos nenhum cientista sério, né? Exatamente, por isso que eu nenhum cientista. Porque se não é sério, já há questionamentos sobre ser cientista. E é possível que existe ainda plesiosauros ainda vivos? Sei lá, o monstro do lago Ness, será que aquele animal existe realmente? Será que aquele é um plesiosauro? É uma ótima pergunta. E você vê muitas vezes nessas pessoas negacionistas e de pseudociência invertendo o chamado ônus da prova. Então essas pessoas invertem e falam Ah, me prova você que o monstro do lago Ness não existe. E na verdade, se você está falando que existe, é você que tem que provar que ele existe. O que a gente sabe é assim, não existem fósseis de plesiosauros mais recentes que 66 milhões de anos atrás. Não existem. E o lago Ness, inclusive, não é da época dos dinossauros. O lago Ness se formou geologicamente muito mais recente. Eu não lembro a idade dele agora, mas digamos que é em torno de uns 10 mil anos de idade. Então ele não existia na época dos dinossauros. Então, onde que esses animais viveriam esse tempo todo entre um lugar e outro? E outro problema também disso é que o lago Ness é um lago. E lagos não são locais onde você tem uma grande diversidade, uma grande biomassa suficiente para suportar uma população de monstros, de animais gigantescos. E não adianta, porque não tem como existir um só monstro do lago Ness, um só plesiosauro. Deveriam existir vários, uma população, até várias populações, para que ao longo do tempo elas conseguissem se reproduzir entre indivíduos diferentes e conseguissem manter. E o lago Ness, particularmente, não é muito rico em biomassa para sustentar toda uma população. Então, ou esses animais viraram fotossintetizantes e estão vivendo a partir de fotossíntese, o que também não faz o menor sentido. Fora outros testes que já fizeram, já mapearam o fundo inteiro do lago Ness. Outro problema, quando um animal morre, normalmente por conta da decomposição dele, a maioria das carcaças tende a boiar, ou pelo menos parte dela tende a boiar. Conforme a carne vai apodrecendo, então parte dela se solta, e os pedaços de carne, com alguns ossos, vão boiando, inclusive, ou são arrastados, por exemplo, para as margens do rio. E até hoje, cadê as carcaças de monstros do lago Ness que morreram e que deveriam estar sendo encontrados por aí, pelo menos esqueletos desses animais. Então, não tem como falar que a procura pelo monstro do lago Ness é uma ciência séria, porque, enfim, não é. Eu adoraria que existissem plesiosauros vivos, seria muito legal, muito divertido, mas é completamente fora da realidade. É, realmente. Então é improvável que um fóssil vivo, entre aspas, desses, existisse lá no lago Ness, né? E por que existiram tantos grupos de répteis marinhos no Mesozoico, mas não existem mais tantos atualmente? Pois é, essa é uma grande questão, né? O que aconteceu durante o Mesozoico que teve uma grande explosão de diversidade desses animais, mas hoje em dia sobrou tão poucos, né? Hoje em dia, basicamente, o grupo que nós mais temos de répteis marinhos que tem a maior diversidade são as serpentes marinhas, que pertencem a uma mesma subfamília, chamada de hidrofine, que conta atualmente com em torno de 69, 70 espécies diferentes. Tartarugas têm sete espécies de tartarugas marinhas, enquanto nós temos um iguana marinho, um lagarto marinho e um crocodilo marinho, né? Com crocodilos porosos. Existem outros crocodilos que eventualmente invadem o ambiente marinho, mas aquele que é mais associado tradicionalmente ao ambiente marinho é o crocodilo poroso, o crocodilo de água salgada. E uma das explicações que a gente tem para isso são as temperaturas gerais. Porque durante o Mesozoico, nós temos um ápice de temperaturas globais. O mundo era mais quente durante o Mesozoico. Não só durante o Cretáceo, o Jurássico, o Triássico, mas durante o Mesozoico inteiro, o planeta era mais quente. E se o planeta era mais quente, as águas do mar também eram mais quentes. E uma temperatura mais alta facilita a entrada de répteis que não controlam a temperatura do corpo. Por exemplo, se você for olhar a distribuição atual de répteis marinhos, você vai ver que praticamente todos eles ocorrem exclusivamente dentro da faixa tropical, onde as águas são mais quentes. Além disso, os répteis marinhos atuais não fazem mergulhos profundos. Eles não mergulham em regiões muito profundas. Porque provavelmente a temperatura das águas muito profundas é fria demais para eles. Os iguanas marinhos que mergulham em Galápagos, por exemplo, eles não passam muito tempo embaixo d'água, porque aquela água deles lá é muito fria, é muito gelada. Então eles não ficam muito tempo. Eles descem, forrageiam o fundo lá em busca de algas, volta para cima, esquenta o corpo. Depois desce de novo e fica nesse processo. E a gente ainda está numa era do gelo. A gente ainda está vivendo um período chamado de era do gelo, onde as temperaturas globais são mais baixas. Neste exato momento, nós estamos num período interglacial, que é entre um período de glaciação e outro. A última, que a gente popularmente chama de era do gelo, o último período glacial. A última grande glaciação terminou há uns 10, 12 mil anos atrás. Mas a gente ainda está dentro de um grande período que você pode determinar como era do gelo. Então, as temperaturas ainda são frias e ainda são praticamente deletérias para linhagens de répteis invadirem o ambiente aquático. Como durante o Mesozoico as temperaturas eram mais altas, então isso facilitou a entrada de várias linhagens de répteis para o ambiente aquático. E é interessante porque você vê isso particularmente nos mosassauros. Os mosassauros surgiram na metade do Cretáceo, mais ou menos. Já no finzinho ali do Mesozoico. E eles foram extintos no finalzinho do Cretáceo. Quando eles surgiram, na metade do Cretáceo, as temperaturas do planeta estavam particularmente bem altas. Então, o que facilitou um lagarto ir para a água. Teve outras linhagens de cobras também que entraram na água nessa mesma época. E conforme o tempo foi avançando mais para o final do Cretáceo, as temperaturas gerais foram baixando. E essas temperaturas baixando gradativamente podem ter sido um dos fatores que selecionaram esses animais para o tamanho grande. Porque quando você é muito grande, você perde menos calor. Você tem menos superfície de contato com a água para perder calor. Então o bicho se aquece mais facilmente sendo grande. E isso pode ter sido um dos fatores, não só a capacidade de virar um predador de topo, mas principalmente o metabolismo e resistir às temperaturas mais baixas, pode ser um dos fatores que selecionaram o tamanho grande, nos mosasauros particularmente. Quais eram os maiores répteis marinhos que existiram? Existiram répteis tão grandes quanto baleias? Boa pergunta. Existiram répteis marinhos tão grandes quanto boa parte das baleias, mas nenhum deles ultrapassou o tamanho de uma baleia azul, por exemplo, que pode chegar até seus 30 metros de comprimento. Então o maior de todos os répteis marinhos, não é um mosasauro, não é um plesiosauro, é um ictiosauro. Ele é chamado de chastasauros, e é um animal que poderia atingir ali entre 21 a 22 metros de comprimento, que é menor do que uma baleia azul, mas é maior do que um cachalote, por exemplo, que já é gigante, um bicho desse tamanho, que já é enorme. O maior mosasauro conhecido é o mosasauro Hoffman, que por sinal foi a primeira espécie, inclusive de mosasauro descrita. A própria palavra mosasauro é mais antiga que a palavra dinossauro. E no caso dos mosasauros, o sauro faz sentido, porque eles eram de fato lagartos. E o maior mosasauro conhecido é esse mosasauro Hoffman, que ele podia atingir até 17, 18 metros de comprimento. No filme Jurassic World aparece esse bicho, esse mosasauro particularmente. Lá no filme está exagerado o tamanho dele, no filme ele parece ter mais de 30 metros de comprimento, seria maior que uma baleia azul. Mas o bicho de verdade já é enorme, 18 metros de comprimento é maior do que um ônibus. Você pensa nadar do lado de um bicho desse, que poderia te devorar facilmente, seria terrivelmente assustador. E já os maiores plesiosauros conhecidos eram um pouco menores. A maioria dos plesiosauros tinha menos de 10 metros de comprimento. Mas você tem algumas formas que poderiam chegar aos seus 13, 14 metros de comprimento também. Mas são menores de uma maneira geral que os mosasauros, e os mosasauros são menores do que os maiores ictiosauros. Ali a questão do Jurassic World, o bicho realmente está muito grande. Assim, a gente sabe que ficção não tem compromisso com a ciência. Ficção é ficção, mas a gente acha bacana usar a ficção para falar um pouco de ciência. Então apontar alguns erros anatômicos nos bichos dos filmes pode ser uma estratégia interessante para falar um pouco deles. E aí, quais são os erros anatômicos, além do tamanho, quais são os outros erros que tu reparou no mosasauro lá do Jurassic World? Tem vários, e eu concordo plenamente com você, no sentido de que a ficção é uma ótima ferramenta para você surgir o interesse nas pessoas. A grande verdade é que, para o grande público, ninguém conhecia os mosasauros, a não ser a gente, que sempre foi dino-nerd, desde pequeno. Mas, para o público geral, ninguém conhecia os mosasauros antes de Jurassic World. Então, eu até brinco que meu doutorado ficou famoso, né? Ao longo do seu desenvolvimento, por causa do lançamento desse filme. Então, por exemplo, uma das coisas que eles colocam lá no filme é o mosasauro com uma pele de crocodilo. Se você olhar para as costas do mosasauro, quando ele está nadando, ele tem umas osteodermes nas costas, né? Que são alguns ossos que você tem embaixo da pele, que é típico de crocodiliformes, né? De crocodilianos, de uma maneira geral. Tem outros animais que tem também, mas não tem lagartos que tem daquela maneira, bem desenvolvido. E até, se você pegar, por exemplo, os lagartos mais próximos dos mosasauros, como os varanoides, eles têm pele de lagarto mesmo, formado por escaminhas. Mas também tem alguns pontos muito legais. Naquela cena que ele está pulando, e que ele, para tentar pegar o tubarão, que ele abre a boca e você vê dente pertinho à boca dele, você vê que eles colocaram dentes no palato, né? Dentes no céu da boca. E esses bichos, de fato, tinham dentes no palato. Eles, de fato, tinham esses dentes no céu da boca. O que é muito legal de ter colocado isso. E ficou faltando também outra coisa, que é colocar a língua bifurcada. Esses animais provavelmente tinham a língua bifurcada. Igual cobras, igual os lagartos varanoides, igual alguns outros lagartos. Também tem aquela língua dividida em duas. Mas fora isso, outra coisa legal também, foi ter mostrado o bicho comendo absolutamente tudo. O bicho come pterossauro, come pessoas, come dinossauros. E eles eram assim mesmo. Os mosassauros eram grandes generalistas dos oceanos. Os bichos não deixavam passar nada. Inclusive, você tem um fóssil de um mosassauro com conteúdo estomacal de um peixe ósseo, de um tubarão, de um pterossauro, ou de uma ave, não lembro agora qual que era, e de um outro mosassauro, na mesma barriga, mostrando que esse bicho tinha comido recentemente cada um desses outros. E você vê que os ossos estão digeridos, você tem como saber, quando ele foi devorado mesmo. Então mostraram que eram animais que provavelmente viviam associados próximos à costa. Você tem restos de dinossauros dentro de conteúdo estomacal de mosassauro. Então os bichos também ficavam ali, só esperando alguém dar bobeira. Poderiam ser predadores de tocaia também. E isso foi bem legal, porque realmente ter um mosassauro daquele tamanho num parque seria uma das coisas mais perigosas. É possível que alguns desses répteis marinhos, por exemplo, ictiossauros e até mosassauros, conseguissem saltar para fora da água, sei lá. Por exemplo, o mosassauro pegar um pterossauro no ar. Sei lá, vai. Provavelmente, sim. Ainda mais o mosassauro, especialmente, por ser um predador de tocaia, ele provavelmente podia fazer algo parecido com o que tubarões fazem hoje em dia, que é ir de baixo para cima em direção à presa e acabar deslocando parte do seu corpo para fora d'água. O que não dá para fazer é o que eles mostram no filme Jurassic World, que é no final ele pulando para fora d'água e dando de cara e de barriga no chão de concreto. Se aquele animal desse aquele salto no final do filme, ele se esborracharia todo no chão e quebraria todos os ossos e todos os órgãos dele fazendo aquilo. Então, daquele jeito, não. Mas pulando para fora d'água e caindo de volta na água, provavelmente eles seriam capazes, sim, de fazer isso. E, cara, ictiosauros, plesiosauros, mosassauros, esses animais tudo coexistiram ao mesmo tempo, viveram tudo ao mesmo tempo. Como é que é isso? Explica para o pessoal aí. Então, essa é uma dúvida comum, né? Porque a gente tem uma mente chamada mente descontínua, né? Onde a gente não consegue enxergar o tempo. Então, quando as pessoas pensam no passado, elas costumam misturar tudo. Então, por isso que você vê o homem das cavernas montado num tigre dente de sabre enquanto luta com um dinossauro e um pterossauro no céu. Porque para as pessoas vivendo no passado, é tudo junto. Mas, na verdade, não. O passado inclui os últimos 4 bilhões de anos no planeta Terra. E hoje, bem, é hoje, né? Então, não dá para comparar um dia com 4 bilhões de anos. Então, por exemplo, no Mesozoico, quando você olha, os primeiros répteis marinhos a surgirem são os ictiosauros, logo no começo do Triássico. É impressionante porque em pouco tempo, você tem animais gigantes, ictiosauros gigantes, como o Talatoarcom, por exemplo, que podia chegar aí até seus 8 metros de comprimento. logo depois, assim, 10 milhões de anos depois da extinção do Permiano, que foi a maior catástrofe da história desse planeta, que extinguiu 70%, 80% de toda a diversidade de espécies. Então, o planeta demorou muito para se recuperar. Os oceanos, aparentemente, se recuperaram mais rápido do que a Terra firme. E como que a gente sabe disso? Porque o fato de ter um predador de topo de 8 metros nos oceanos significa que os ecossistemas marinhos já estavam muito bem estabelecidos. Porque não tem como você ter um predador de topo vivendo num lugar que não tem comida, que não tem uma cadeia alimentar bem estabelecida. Então, só o fato de existir um predador de topo de 8 metros já indica que você tinha toda uma cadeia alimentar já bem estabelecida. Então, os ictiosauros foram os primeiros e cresceram em tamanho muito rápido. Depois você tem os plesiosauros surgindo ali, mais ou menos 200, 205 milhões de anos atrás. E aí, os dois convivem juntos durante todo o período Jurássico, durante parte do período Cretáceo. Até que, no meio do período Cretáceo, você tem um mini-evento de extinção que tem algumas consequências, dentre elas a extinção dos ictiosauros e o surgimento dos mosasauros. Então, de uma certa maneira, o fato de ter acontecido essa extinção acabou o jogo para os ictiosauros, então os ictiosauros não chegaram a ver o meteoro caindo aqui na Terra, enquanto que os mosasauros não chegaram a conviver muito tempo com os ictiosauros. Talvez só ali um intervalo curto de poucos milhões de anos. Para a gente que é paleontólogo, poucos milhões de anos é um intervalo curtíssimo. E os mosasauros só viveram na segunda metade do Cretáceo. Os mosasauros viveram muito pouco tempo. Para um grupo que tem uma diversidade enorme, tem mais de 100 espécies conhecidas, eles viveram durante um período temporal de apenas, entre aspas, 35 milhões de anos. Eles conviveram com os plesiosauros, inclusive, talvez eles competiam com os plesiosauros de pescoço curto, com os pliosauroides pelo mesmo alimento, deveriam competir com o mesmo nicho. E eles provavelmente estavam se dando melhor, e é provável que os mosasauros estavam substituindo os plesiosauros como predadores de topo dos oceanos. Se não fosse o meteoro, eles provavelmente se tornariam o único grande grupo de répteis marinhos existentes. Mas aí chegou o meteoro e acabou a brincadeira para todo mundo, e nenhum deles está aqui hoje para contar a história. É, isso é muito interessante. Inclusive, não é porque os mosasauros viveram, sei lá, em um certo período de tempo relativamente pequeno, que eles são fracassados. Eles tiveram azar de cair um meteorito ali. E às vezes acontece, é azar. Fazer o quê, né? Enfim, estava no lugar errado, na hora errada, né? Não sobreviveu para contar a história. Bom, e quais as principais características desses répteis marinhos mesozoicos, né? Ictiosauros, plesiosauros, mosasauros? Poderia falar um pouco aqui algumas das principais características deles? Vamos por ordem cronológica, baseados na... de como esses animais surgiram, né? Então, os primeiros animais, por exemplo, foram os ictiosauros, desses grandes grupos. Os ictiosauros têm algumas características interessantes. A que mais chama a atenção neles é que a porção final da cauda, né? Aquele rabicó da cauda, ele era voltado para baixo. Então, você olha para um fóssil de ictiosauro, você vê a cauda dele, a metade final da cauda, ela é curvada para baixo. E que, muitas vezes, você pode achar, ah, está quebrado e tal. Mas, na verdade, não. Naturalmente, era desse jeito, porque essa era a base de baixo da nadadeira caudal. Eles tinham aquela nadadeira caudal dividida em duas, sabe? Lembrando um pouco a nadadeira de um tubarão, por exemplo. Então, você tinha um lobo que vinha para baixo, que era formado por osso ou mais cartilagem, e um lobo que ia para cima, formando um Vzinho, assim, ou a letra C, que era formado apenas por cartilagem. Então, uma característica do grupo. Outras são mais específicas, por exemplo, os ictiosauros perdem o osso ectopteigoide, eles têm um processo em alguns ossos chamado de pós-frontal. Enfim, são mais específicos. Já os plesiosauros, por exemplo, eles são divididos em duas grandes linhagens, particularmente. Eles surgem ali pertinho do começo do Jurássico, mais ou menos uns 200 milhões de anos atrás. E você tem duas grandes linhagens de plesiosauros. Os plesiosauroides, que são aqueles bichos que têm um pescoço comprido e a cabeça pequena, e os pliosauroides, que são o contrário, que têm o pescoço pequeno e a cabeça cumpridona, bem alongada. E esses animais são caracterizados, por exemplo, por possuírem a fenestra temporal inferior, aqui de baixo, ela é aberta. Você tem a perda de um osso na lateral do crânio, por exemplo. Outra característica que identifica eles, você consegue ver em um crânio, é que a fenestra temporal superior, a que fica em cima da cabeça, ela é muito grande. Ela é maior do que a própria órbita do bicho. Então isso também chama bastante a atenção. E já os mosasauros são classificados, a gente consegue identificar um mosasauro por conta de alguns ossos, especialmente do osso quadrado, que é o osso que faz a articulação entre a mandíbula e o crânio. E esse quadrado, apesar do nome, nos mosasauros ele não é quadrado. Ele tem o formato de um ponto de interrogação. Quando você olha, tem o formato de um ponto de interrogação bem desenvolvido, bem robusto, chamando question mark. Ele era um osso muito grande nesses bichos, provavelmente porque ele também sustentava um tímpano bem desenvolvido. Então esses talvez eram animais que conseguiam ouvir muito bem embaixo d'água. Se eles se comunicavam, ou enfim, usavam isso só para identificar melhor as presas, a gente não sabe. E outra coisa, que os mosasauros também têm, é uma articulação no meio da mandíbula, entre os ossos angular e esplenial. Então você tem na metade da mandíbula, assim, olhando de lado, na metade dela, tem uma segunda articulação. E isso é uma tendência comum em esquâmata, em cobras e lagartos, você ganhar mais articulações na sua cabeça, porque isso ajuda a ter uma movimentação melhor. Esses bichos, eles têm muitas articulações na cabeça. Algumas cobras, por exemplo, chegam a ter mais de 20 articulações na cabeça. São muitas articulações diferentes. Bem legal. Sobre o que você falou ali, da nadadeira caudal dos ictiosauros, é interessante dizer também que tem evidência de algo parecido, tem evidência disso em mosasauro. Exato. Bom, e uma pergunta que eu gostaria de fazer aqui, é quais desses répteis marinhos eram mais rápidos? Muito bem. Isso é legal, porque cada uma dessas três linhagens tem modos diferentes de natação. Então, os mosasauros, como eu já comentei aqui, nadavam através de ondulações laterais do corpo. Os primeiros mosasauros deviam nadar mais ou menos como um iguana marinho. A gente vê um iguana marinho nadando hoje em dia, você vê que ele movimenta praticamente o corpo inteiro, fazendo a forma de S, enquanto que os mosasauros mais derivados já movimentam a parte posterior do corpo. Então, eles já movimentam apenas a cauda, ou mais derivados ainda, só a parte final da cauda. Os plesiosauros se movimentam através do voo subaquático, então, da movimentação dessas nadadeiras diferentes, enquanto que os ictiosauros têm um modo de natação chamado de tuniforme, os mais derivados, pelo menos, que vem de tuna, do inglês, que é o atum, que é um dos peixes mais rápidos que tem. Ele movimenta só o finalzinho da cauda, do pedúnculo caudal, que a gente chama, para lá. E isso confere ao animal a rigidez da parte da frente do corpo, movimentando de maneira muito rápida a parte de trás. Isso confere ao animal o título de réptil marinho mais rápido. Então, os ictiosauros, de uma maneira geral, eram, com certeza, os répteis marinhos mais ágeis e mais rápidos dentre essas três linhagens diferentes. Os plesiosauros, provavelmente, eram aqueles que tinham maior capacidade de manobra, então, eles poderiam não ser tão rápidos, mas eles tinham uma capacidade de mudar de direção na água maior, especialmente os de pescoço comprido, e isso seria ótimo para bagunçar o sistema de linha lateral dos peixes e acabar capturando o alimento mais fácil, enquanto que os mosasauros, provavelmente, eram mais predadores de tocaia e mais se aproximando da costa, tentando se alimentar dos animais ali na costa, ou aproveitando a oportunidade de algum outro animal que se movimentava de maneira mais lenta para capturar ele. Os mosasauros, de uma maneira geral, eram, provavelmente, os mais lentos e os ictiosauros eram os mais rápidos. E sobre os plesiosauros aí, com aqueles de pescoção, o que levou eles a ter esse pescoço, assim, evolutivamente falando? Essa é uma adaptação muito provavelmente ligada à captura de peixes. E você fala, nossa, o que tem a ver ter um pescoço enorme com comer peixe? Basicamente, o principal sistema de defesa dos peixes é a linha lateral. A linha lateral é uma linha que você tem na parte lateral do corpo dos peixes, então faz todo sentido. Linha lateral é uma linha que fica na lateral do corpo deles e que ela é sensora de tato. Então, ela sente a locomoção, por exemplo, o deslocamento da água. Então, por isso que você dificilmente consegue pegar um peixe com a mão. Você vai tentar chegar a sua mão perto de um peixe, ele sente que a sua mão está empurrando água, ele sente que tem um grande volume de água vindo na direção dele por causa dessa linha lateral, e ele sai fora. E ele sai nadando rapidinho para outro lugar. Então, qual que é a vantagem dos plesiosauros de pescoço longo? Se você olhar bem para uma arte desses bichos, por exemplo, você vai ver que eles têm um corpo muito grande e um... muito massivo e um pescoço fino e comprido. Então, conforme esses bichos estavam nadando, o corpo deles é que estava deslocando a maior quantidade de água. Enquanto que o pescoço e a cabeça estavam deslocando uma menor quantidade de água. Então, isso provavelmente bugava o sistema de linha lateral dos peixes, que os peixes se preparavam para fugir quando aquele grande volume de água estivesse chegando perto, mas antes daquele grande volume de água chegar perto, com o corpo dele, o pescoço já tinha chegado e a cabeça do bicho já estava no meio do cardume comendo ali, adoidado. Então, o fato de ter esse pescoço longo e comprido provavelmente auxiliava eles a enganar os peixes e poder chegar perto mais fácil de cardumes, por exemplo, sem ficar ativando muito o sistema de linha lateral desses animais. Então, era um hack que eles faziam para poder comer melhor. Você tem alguns outros répteis ali do triadão, que também você pega um tanistrofeus da vida, ele também tem um pescoção imenso. Mas hoje em dia, por exemplo, você tem essa mesma coisa acontecendo. Então, você olha animais psívoros, por exemplo, golfinhos, eles têm um focinho comprido. Ao invés de alongar o pescoço, eles alongam o focinho. Por isso que golfinho tem focinho comprido. É o mesmo motivo. Gavial, por exemplo, também tem um focinho comprido. É um animal que come essencialmente peixes. Então, o focinho dele é bem fino e comprido para fazer a mesma coisa, para deslocar menos água enquanto ele se movimenta. Olha aí, cara! Que legal, velho! Bem legal! E desses répteis marinhos pré-históricos aí, será que alguns deles faziam mergulhos profundos, assim, digamos? Que nem a cachalote, por exemplo, a baleia cachalote. Mergulhar em águas muito profundas, assim? Sim, faziam. Especialmente alguns ictiosauros, como o terminodontossauros, por exemplo, que é um bicho que tem um olho enorme. Se eu não me engano, é o maior olho dentro dos vertebrados. Então, ter olhos muito grandes embaixo da água mostrava que, provavelmente, esse animal fazia mergulhos profundos em busca de alimento. Os ictiosauros comiam principalmente peixes e animais de corpo mole, como lulas e polvos, por exemplo. Então, eles poderiam ser até parecidos com as cachalotes que descem a grandes profundidades para caçar lulas gigantes. Talvez eles fizessem a mesma coisa, descessem para caçar esses cefalópodes que já existiam naquela época. E outra evidência que a gente tem de que esses animais faziam mergulhos profundos é uma coisa no esqueleto chamada de doença descompressiva. Se alguém aqui já mergulhou, sabe que você você não pode, depois que você desce a uma certa profundidade, você não pode subir rápido demais. Isso porque, se você sobe rápido demais, conforme você vai descendo no mar, você vai comprimindo os gases dentro de você. Então, a pressão empurra não só seus órgãos, mas os gases do seu pulmão, por exemplo. Ela vai empurrando, vai empurrando. se você sobe rápido demais, a descompressão, ou seja, voltar à pressão que era antes, pode ser muito brusca e isso forma bolhas. E daí, essas bolhas podem acabar causando lesões. Elas podem causar um ataque cardíaco, por exemplo, podem causar um AVC, elas podem causar enjôos, elas podem causar hemorragias internas. E essas marcas, muitas vezes, são perceptíveis nos ossos. E você tem fósseis desses animais, de ictiosauros e de plesiosauros também, se eu não me engano, com marca de doença descompressiva, mostrando que esses animais, eles faziam esses mergulhos fundos e muitas vezes eles iam além da cota que eles deveriam ir. Eles iam fundo demais e acabavam sofrendo depois com essas doenças descompressivas e poderiam até mesmo morrer por causa disso. Como era a reprodução desses répteis marinhos aí? Ótima pergunta. Esses animais, eles eram todos vivíparos, praticamente. A gente tem evidências, os mais famosos são ictiosauros, inclusive tem ictiosauros com evidências claras de viviparidade, um animal fossilizado no momento em que ele está parindo. Você tem plesiosauros e você também tem mosasauros vivíparos, fósseis de mosasauros derivados com embriões preservados dentro deles. Inclusive, como parte do meu doutorado, eu estou descrevendo uma espécie nova de mosasauro bem basal, bem primitivo de um grupo que a gente chama de dolicossauros, que eram animais pequenos, de um metro e meio, assim, semi-aquáticos, que foram algumas das primeiras linhagens desse grupo chamado mosasauria, que ocupou o ambiente marinho. E a espécie nova que eu estou descrevendo é uma fêmea com embriões preservados. Então, o que a gente vai descrever nesse trabalho vai ser a evidência mais antiga de viviparidade nos mosasauros, já descrita, mostrando que até mesmo os primeiros animais que ocuparam esse nicho já eram vivíparos para ocupar o nicho aquático. E isso vai diretamente contra um trabalho recente que saiu que diz ter descoberto um ovo de mosasauro da Antártida, se eu não me engano. Os pesquisadores encontraram um ovo, o ovo já estava eclodido, então ele já estava sem embrião lá dentro, e eles presumiram que era um ovo de mosasauro, porque o ovo tinha uma casca mole e essa casca mole ao invés de dura ela é frequentemente encontrada nos lepidossauros, então nos animais como cobras e lagartos, por exemplo. Então foi um indício que para eles, ok, então obviamente só pode ter sido um ovo desse tamanho, um ovo gigantesco, assim, tem dois palmos de tamanho, um ovo imenso. Então um bicho desse tamanho só pode ter sido um mosasauro, só que existem várias, e naquela região inclusive são encontrados várias tartarugas gigantescas, fósseis, e existem algumas tartarugas que botam ovos de casca mole também. Então provavelmente aquele ovo é de uma tartaruga e não de um mosasauro, porque as tartarugas ainda conseguiriam andar em terra firme. Porque pense o seguinte, um mosasauro completamente aquático não consegue andar em terra firme. Se ele for para a terra firme ele vai encalhar, ele não vai conseguir ir para a terra firme. Então das duas, uma, ou esse animal ia para a praia para botar seus ovos e morria lá na praia, que é meio estranho de acontecer, e a gente encontraria fósseis de ninhos de mosasauros junto com o esqueleto de um adulto por perto, ou esses animais botavam os ovos dentro da água. Só que você não pode botar o ovo dentro da água, para um animal que respira ar. Se você colocar um ovo dentro d'água e o ovo afundar, o bicho vai morrer. E se o ovo ficar boiando, como que você não vai garantir que vai entrar água dentro do ovo e o bicho vai morrer afogado lá dentro? Então existe uma série de problemas na interpretação desse ovo como um ovo de mosasauro. E a maioria dos pesquisadores, especialistas em mosasauros, as pessoas que descreveram ele não são especialistas em mosasauros e a maioria dos pesquisadores não aceitou essa hipótese e acredita, inclusive eu, que provavelmente é um ovo de tartaruga e não de um mosasauro. Aliás, além do fato de que nós temos evidências de mosasauros vivíparos, tanto os maiores e mais recentes como os mais antigos, também, como vai ser esse trabalho. Se tudo é certo, esse ano eu publico. E eu não conheço nenhum amniota que põe ovos dentro da água, né? E eu tô falando de amniotas, não tô falando de anfíbios e peixes, né? Muitos anfíbios eles depositam os ovos dentro da água, mas eu tô falando de amniotas. E eu particularmente não conheço, por exemplo, nenhum réptil que põe ovos dentro da água, né? Se tem, eu desconheço. Eu particularmente não conheço. Pra mim é uma ideia estranha de se pensar, na verdade. É, se pota ovo na água, o bicho respira dentro da água, né? E aí não tem problema, né? Agora, se o bicho respira fora da água, não dá pra botar ali. Pois é, né? E, assim, é uma pergunta que pode parecer meio boba, mas tem, pelo menos, uma especulação, alguma evidência, talvez, de que os mosassauros e outros répteis marinhos pré-históricos aí cuidavam dos filhotes? Será que tem alguma coisa, alguma evidência disso? É, infelizmente não, né? Pra gente ter uma evidência disso, a gente precisaria, por exemplo, indubitavelmente encontrar uma placa com um esqueleto bem articulado, né? De um mosassauro adulto, com vários outros mosassaurinhos adolescentes, né? Não pequenininhos, porque se fossem pequenininhos, pode ser que ela tinha acabado de parir os filhotes e logo depois morreu. Mas precisariam de um certo nível de desenvolvimento que demonstraria que eles já tinham crescido uma certa parte. E até hoje, não, não tem nenhuma evidência disso. Então, é possível que esses bichos pariam e depois já era cada um por si também. É uma pergunta meio boba que eu fiz, eu admito, mas é uma coisa assim que vai que tem, né? Vai que tem alguma... Claro. Também não é uma coisa impossível, né? Não é uma coisa impossível, não é uma coisa impossível. É difícil de ter uma evidência comprovando que tem que ser uma fossilização ridiculamente boa, né? Mas não é impossível de acontecer, não. Não me surpreenderia completamente se a gente encontrasse alguma evidência disso. Especialmente em plesiosauros, talvez, que apesar de serem mais próximos das tartarugas, que não cuidam dos seus filhotes, eles estão dentro da linhagem arcossauromorfa, que os arcossauros, como crocodilos, dinossauros e aves cuidam, sim, dos seus filhotes. Então, especialmente nessa linhagem, não me surpreenderia completamente a gente encontrar os bichinhos cuidando dos seus filhotes. E existiram mosassauros e outros répteis marinhos aí pré-históricos no Brasil? Com certeza. Todos esses grupos provavelmente passaram por aqui. Mesmo que a gente não tenha fósseis deles aqui no Brasil, todos eles provavelmente tinham uma distribuição um círculo global, ou seja, ao redor do mundo inteiro. E os fósseis que nós temos, que sem dúvida são de um desses grupos, são de mosassauros. Nós temos alguns afloramentos fósseis no Nordeste, onde nós temos vértebras um pouco fragmentadas, mas principalmente dentes de mosassauros, dentes de platecarpos. então nós temos alguns fósseis de mosassauros aqui no Brasil, já conhecidos. Existem alguns dentes que foram propostos como sendo de plesiosauros, mas a análise do Felipe Elias, por exemplo, um paleontólogo, paleoartista também, no mestrado dele, mostrou que provavelmente não eram de plesiosauros, e sim de pterossauros, talvez. E ictiosauros ainda não, ainda não encontramos nenhum registro de ictiosauro aqui no Brasil, mas pelo menos mosassauros, eles com certeza existiram por aqui, nas nossas praias também, mas eles não têm o registro fóssil, agora mosassauro com certeza tem os registros. Bem legal, e esses répteis marinhos pré-históricos, tem como saber a possível coloração que alguns deles tinham? Porque, por exemplo, certos dinossauros, como o sinossauroptérix, por exemplo, já foi inferido a possível coloração que ele poderia ter, através dos melanossomos preservados e com uma certa cautela. Isso, você sabe muito bem como paleoartista, porque a cor dos bichos é muito importante, então quando você tem qualquer evidência de cor, isso afeta muito a maneira como você reconstrói esses bichos. E existe sim um fóssil de um mosassauro, deixa eu ver aqui, eu acho que é um Cleoplatecarpus, deixa eu só ver aqui qual que é, não, é um Platecarpus, não é Cleoplatecarpus, é um Platecarpus, que você tem um fóssil tão bem preservado, tão bem preservado, que você tem os anéis da traqueia preservados, as marcas das escamas preservadas, e alguns melanossomos também preservados. Então, você não sabe exatamente qual que era a cor dele, mas uma coisa incrível que dá para saber olhando para ele, é que esse animal ele tinha o dorso escuro e o ventre claro, então as costas eram escuras e a barriga era clara. E isso é incrível, porque essa é uma adaptação que você vê em vários grupos aquáticos atualmente, você vê nas orcas, por exemplo, que são o mais oposto possível, ela é literalmente preta em cima e branca embaixo, você tem os tubarões brancos, por exemplo, que tem a barriga bem clara e as costas mais escuras. E para que serve isso? Para que serve esse padrão de cor dentro da água? Isso é camuflagem e isso é camuflagem porque quando alguém está em cima da água olhando para o fundo do mar, o fundo do mar é escuro. Quando alguém está por baixo olhando para cima é o oposto. Para cima a superfície do mar é clara porque está recebendo luz do sol. Então você não consegue enxergar o animal nem quando você está olhando de cima para baixo nem de baixo para cima. E claro, dá para enxergar ele, mas como muitos animais aquáticos não enxergam direito, qualquer mínima vantagem já é uma baita vantagem. E isso faz todo sentido mais ainda pensando que os mosassauros são possivelmente predadores de tocaia. Então o fato deles estarem camuflados, ficar parado ali esperando o momento certo de avançar para cima de uma possível presa faz toda a diferença. Então pelo menos nos mosassauros, quando for reconstruir mosassauros, faz sentido desenhar eles, reconstruir eles com as costas mais escuras e com o ventre mais claro. Então vamos supor lá uma presa lá no mesozoico está nadando perto da superfície. se ela olhar para baixo como o dorso do mosassauro é escuro, a presa não vai ter uma percepção tão óbvia da proximidade dele. Já se a presa estiver abaixo do mosassauro nadando abaixo e ela olhar para cima como a superfície é mais clarinha, o ventre dele é mais claro, então ela também não vai ter uma percepção tão óbvia da presença dele. Isso é bem interessante. E qualquer diferença faz sentido. a gente tende a achar que só tem que ter uma grande diferença. Às vezes uma diferença de meio segundo no tempo de reação faz toda a diferença entre você capturar a sua presa ou morrer de fome. Então isso é muito legal. Uma pergunta que eu tenho para fazer é sangue quente ou sangue frio? Aí se vira com a resposta. Ótima pergunta. Essa é a dúvida também de um milhão. Existe um trabalho com o ictiossauro particularmente. Eu não tenho nenhuma evidência disso em plesiosauros nem em mosasauros, mas existe um trabalho que estudou histologia dos ossos de ictiossauro e encontrou evidências na maneira como os tecidos se sobrepunham ali de que talvez os ictiossauros tivessem algum tipo de controle de temperatura. A gente tende a pensar em sangue quente e sangue frio como se fosse um botão interruptor, né? Ou ligado ou desligado. Ou você tem sangue quente ou você tem sangue frio. Mas ao longo dos últimos anos o que a gente tem descoberto é de que existem vários animais que não são nenhum nem outro, mas eles têm algum grau de controle de temperatura. Então eles mantêm a temperatura do corpo alguns graus acima da temperatura do ambiente. Então algo como 3 graus 4 graus acima da temperatura o que já é suficiente para ter um metabolismo mais ativo. Então tem alguns lagartos que fazem isso tem um trabalho com teus apontando isso e tem peixes que fazem isso também. Se eu não me engano os próprios atuns conseguem ter esse controle de temperatura. E tem esse trabalho sugerindo a mesma coisa nos ictiossauros que não seria uma homeotermia não seria um bicho capaz de manter a sua temperatura acima dos seus 30 e poucos graus mas seria um animal talvez capaz de manter 2, 3 graus acima da temperatura do ambiente e isso deixaria o animal mais ágil e o que faz sentido para um animal que se locomove de maneira muito rápida na água. Alguns desses répteis ictiossauros plesiosauros mosasauros eles viviam em água doce ou só no mar? Ótima pergunta a gente tem dois registros desses animais em água doce um de plesiosauro e um de mosasauro nós temos o mosasauro panoniasauros com P né panoniasauros lá da Hungria que ele foi encontrado em sedimentos de água doce então é um bicho que estava ali associado à água doce e nós temos também uma ou duas espécies eu não me lembro o nome agora de plesiosauros de pescoço longo mas pequenininhos também provenientes de sedimentos de água doce mas são são bichos muito raros assim então provavelmente foram só animais que ocuparam ali provisoriamente esse ambiente talvez eram ambientes conectados com o mar e o bicho estava simplesmente subindo ali quando ele sobe a maré para botar seus filhotes na água salobra igual vários animais fazem hoje em dia e não que ele vivesse mesmo na água doce o que a gente sabe é que 99,9% da diversidade desses bichos era estritamente marinha vivia apenas nos oceanos mesmo cara tem evidência de algum bicho com mordida de mosasauro temos existe um um plesiosauro com uma nadadeira marcada de mordidas de mosasauro e existem também alguns amonites são aqueles bichos os cefalópodes parentes dos dos náutilos atuais que eles vivem em conchas e deixam as conchas eles tem um corpo mole mas vivem fabricam conchadura com marcas de mordida de mosasauro também inclusive várias dessas marcas antigamente a gente acreditava que elas eram mordida de mosasauro e hoje em dia considera que na verdade não isso aí foi feito depois que o bicho morreu foi feito provavelmente por gastrópodes extintos que poderiam depois que o bicho morre cavocar ali a concha para comer o restinho do corpo mole mas tem alguns amonites que você não vê só furos isolados você vê furos sequenciados de um lado e do outro que bate exatamente com a marca de uma mordida dá certinho com a marca de uma mordida então você consegue ver claramente a arcada dentária do mosasauro marcada na concha do amonite interessante cara eu acho que é isso né cara eu acho que é isso eu acho que ficou bem legal então pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo o vídeo vai terminando por aqui e agora eu vou deixar o Bruno se despedir aí pra vocês valeu Johnny foi um grande prazer estar aqui conversando contigo hoje espero que o pessoal goste do vídeo também esses répteis marinhos são incríveis e impressionantes tem pouco conteúdo sobre eles aqui na internet então em português pelo menos então esse tipo de trabalho é sempre muito legal e pra quem quiser conhecer depois o meu trabalho pode ir lá no canal Zoo o Mundo a gente inclusive tem um vídeo falando só sobre o mosasauro de Jurassic World mas falando sobre outros animais também sobre nós temos uma playlist só da era do gelo de animais que viveram da era do gelo tem de outros monstros marinhos que viveram em outras épocas como por exemplo o terrível peixe Dancleosteus que viveu no paleozoico um animal bem mais antigo que os dinossauros a gente fala de animais extintos de animais atuais minha esposa é especialista em peixes abissais a gente fala também de animais da ficção como Kraken Godzilla dragões enfim vai lá conferir que espero que vocês gostem e se gostar se inscreve no canal valeu pessoal até aí o selo de aprovação do Mingau maravilha o link do canal vai estar ali na descrição junto com algumas referências que eu vou colocar ali na descrição então é isso pessoal espero que tenham gostado do vídeo se vocês gostaram do vídeo afundem o dedo no like se inscrevam no canal quem não é inscrito compartilha o vídeo para todos seus amiguinhos e amiguinhas e é isso pessoal a gente vai ficando por aqui mesmo então tchau tchau pessoal tchau gente e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.